Bom dia, meus amores! E aí, como é que vocês estão? Vocês estão observando que nessa nossa aula tem alguma coisa diferente aqui sobre a minha mesa? Estão observando? O que é que tem sobre a minha mesa? Não escutei. Jai, filho? É o quê, Alícia? Não estou escutando, Juan. É o quê? Ah, é o quê? Ah, muito bem, meus amores! Ó, que a Dani hoje tem sobre a minha mesa frutas. Nossa aula de hoje é aula de natureza. E nada mais justo que a gente falar da nossa alimentação, certo? Já que a gente está em casa, nesse período a gente não pode estar na nossa escola porque a gente precisa ainda se cuidar muito, não é? Então, já que a gente está tanto tempo em casa, que tal a gente falar sobre alimentação saudável? Vocês concordam com a tia Dani? É, concordo. Então, ó, hoje eu trouxe algumas frutas para falar da alimentação saudável para vocês. A gente não deve esquecer, já que a gente está em casa, a gente tem que se lembrar mais ainda que a gente precisa se alimentar bem e cuidar bem do nosso corpo, não é? Então, hoje eu trouxe algumas frutinhas. Eu vou mostrar e vocês vão ter que me dizer quais são essas frutas e o nome delas, tá bom? A primeira frutinha que a tia Dani vai mostrar aqui para vocês é essa daqui, ó. Que frutinha é essa? Como é o nome dessa frutinha? Abacaxi. Muito bem. Vocês sabiam que com o abacaxi, com esse abacaxi aqui, dá para a gente poder fazer saladas de frutas, dá para a gente poder fazer suquinhos bem gostosos e refrescantes, dá para a gente cortar e comer ele sem colocar na saladinha de frutos, sem fazer um suquinho. E outra, o abacaxi é rico em vitaminas, vitaminas que nutrem e deixam o nosso corpinho fortificado, certo? A tia Dani vai mostrar outra frutinha aqui para vocês. É essa daqui, ó. Que frutinha é essa? Como é o nome dela? Ah, como é o nome dela, Miguel? Laranja. Muito bem, laranja. A laranja dá para a gente fazer o suquinho para a gente tomar, dá para a gente cortar e comer só a frutinha aqui, assim, a gente pode até aproveitar a casca da laranja, para poder fazer um chá, assim como a gente pode aproveitar a casquinha do abacaxi também. E a laranja, ela também é rica em vitaminas, como a vitamina C, que faz com que a gente possa se prevenir de resfriados, de gripes, certo? Outra frutinha que a gente vai conhecer hoje. Hoje a gente só vai falar das frutas. É essa aqui, ó. Que frutinha é essa, tia Dani? Como é o nome dessa frutinha? Maçã, muito bem, maçã. A maçã também é rica em várias outras vitaminas, que fortificam o nosso corpo, ajudam a cuidar da nossa pele, a cuidar do nosso cabelo, não é? Outra frutinha que a tia Dani vai mostrar aqui para vocês, ó, é essa daqui, ó. O que é isso aqui? Isso aqui é o quê? Mamão. Muito bem, mamão. E, tia Dani, eu posso utilizar o mamão em quê? Ah, o mamão eu posso utilizar para fazer vitaminas. Quem é que gosta de vitamina de mamão aí? Eu amo vitamina de mamão. É muito gostosa, é? Então, o mamão pode ser utilizado para fazer vitamina, para cortar e a gente comer só a polpinha dele, não é? Para colocar em saladas de frutas. Eu amo saladinha de frutas. É uma delícia. Então, tia Dani vai mostrar outra frutinha para vocês. Eu vou até tirar aqui para vocês darem uma olhada. Será que alguém conhece o nome dessa frutinha? Que frutinha é essa? Banana. Muito bem, banana. É, crianças, vocês, ó, estão espertos. Tia Dani, a banana ajuda em quê? A banana ajuda a cuidar dos nossos órgãos, a cuidar da nossa visão, não é? É. E a banana serve para quê, tia? Para que vai servir a banana? A banana serve para fazer vitamina, para colocar em saladas, para comer assim, do jeitinho que ela está. Até a casquinha da banana a gente pode utilizar também. Sabia que a gente pode utilizar a casquinha da banana? É, com a casquinha da banana a gente pode utilizar para fazer sabe o quê? Para acabar fazendo bolos com as casquinhas da banana. Para colocar nas árvores, para servir como adubo. É, meus amores? Então, hoje a tia Dani veio aqui para falar para vocês sobre a alimentação saudável. É claro que eu estou em casa e é claro que eu estou cuidando da minha alimentação também. Eu não posso sair por aí comendo qualquer besteira. Porque, ó, às vezes uma bolachinha velha, recheada, às vezes um pãozinho cheio de queijo, cheio de coisa, vai deixar a tia Dani nutrida só por pouquinhos tempos. Aí depois a tia Dani vai estar assim, ó, bem cansada. E o que realmente serve para a nossa alimentação ser saudável, nos deixar fortes, potentes, não é verdade? São essas frutinhas aqui, ó. O que serve para deixar a gente bem alimentado, bem nutrido, bem nutrido e bem forte são as frutas. Então, a gente tem que comer muita fruta. Quem aí está comendo frutas em casa? Estão comendo frutas? Lembrem que a fruta nos deixa forte, certo? Não pode deixar de comer fruta, não. Tem sempre que comer frutas. Então, tia Dani trouxe para vocês hoje alguns pratos diferentes que foram feitos com frutas. Vou mostrar para vocês. como esse porquinho aqui, que foi feito com melancia, com morangos, com cenourinhas. Olha que prato saudável. E que legal, não é? Vou colocar aqui meu prato. Outro pratinho saudável que a tia Dani trouxe para vocês com frutas é essa borboleta que foi feita com uvas e com laranja. Olha que legal. É. Outro prato saudável que eu trouxe foi esse passarinho. Olha que passarinho massa, gente. Feito sabe com o quê? Com laranjas. Eita, que legal. Então, para a nossa atividade de casa, eu quero que vocês ajudem a mamãe a prepararem uma salada de frutas bem gostosa, tá certo? Essa vai ser nossa atividade de casa. Preparar uma salada de frutas com todas as frutas que a gente gosta, tá certo? E lembrando para vocês que não só tem essas frutas aqui não. Tem o morango, tem a melancia, tem o caju, não é? Tem várias outras frutas. Essa atividade eu vou deixar aí para vocês, tá bom? Para vocês não prepararem uma salada de frutas. Não se esqueçam, tirem fotos, gravem, mandem aqui para a Tia Dano, tá certo? Para que a gente possa postar nas nossas redes sociais. Que legal! Tchau, meus amores. Até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus